Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou conversar com Tassi Tavares, nossa professora aqui da Universidade Federal de Campina Grande, professora de literatura, que vai falar um pouco sobre sua trajetória e mais especificamente sobre literatura de autoria feminina, que é aquilo ao qual ela mais se dedica na sua pesquisa, na sua atuação cotidiana. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! Bom, Tassi, então eu queria que você começasse falando um pouco para a gente sobre sua trajetória, como que você decidiu ser professora universitária, sua trajetória de estudos, enfim. Eu sou a professora Tassi Tavares, aqui da Unidade Acadêmica de Letras, da UFCG, e eu acho que eu não decidi ser professora, mas os caminhos foram me levando para isso. E eu acho que, sobretudo, eu nunca me imaginei professora, porque eu sou muito calada, não sou muito de falar, sou bem tímida. Eu sempre gostei de literatura, sempre gostei muito de ler, e eu acho que eu procurei uma profissão em que isso fosse possível, que eu pudesse permanecer lendo, estudando e pesquisando. Minha formação inicial acontece aqui na UFCG, sou formada em Letras pela Universidade Federal de Campina Grande. Depois, eu fiz minha pós-graduação mestrado e doutorado na UFPB, em João Pessoa, na área da Literatura e Estudos de Gênero, e voltei para a UFCG como docente. De forma resumida, é isso. É interessante, Tassi, isso que você falou sobre timidez, ser muito calada, que eu também sou muito, uma pessoa muito introspectiva, e às vezes o pessoal vem ao canal, o pessoal que está começando e tal, e deixa essa pergunta, será que eu consigo dar aula, será que eu consigo atuar na vida acadêmica e em sala de aula, com essa minha intimidez? Eu já fiz até um vídeo nesse sentido, dando algumas dicas que eu utilizo, porque, enfim, eu também sou assim. Mas eu acho interessante que você, também, já que tocou nesse assunto, pudesse falar por que que não te atrapalha, ou se te atrapalha, como que você tenta superar essa questão, para a pessoa entender que não existe tanto essa limitação, essa barreira contra o desenvolvimento de uma carreira no âmbito do magistério. Não sei, talvez, como eu sempre gostei muito de literatura, eu nunca tinha me colocado nesse espaço de estar falando para pessoas de literatura. Mas, não sei, talvez a familiaridade com o tema, com o assunto que está sendo tratado, e, em sala de aula, eu acho que eu falo bastante, até se deixar eu falo muito, né? Então, não acredito que isso seja um empecilho. E, na universidade, a gente tem diversos alunos que são muito tímidos, né? E se dão bem nos estágios e seguem a carreira docente. A gente tem diversos exemplos, né? Não sei, talvez o pessoal das letras até trabalhe um pouco, né? Uma introspecção de tempo dedicado à leitura, né? E, etc. E, às vezes, a gente não tem espaço. O espaço de sala de aula não costuma ser um espaço para a gente falar de literatura, né? A gente, às vezes, mal consegue ler literatura em sala de aula, falar sobre literatura. Então, talvez, a questão da timidez seja até, às vezes, um pouco reflexo dessa falta de oportunidade que a gente tem para falar sobre os assuntos que nos interessam. Bom, Tássia, há algum tempo eu venho acompanhando o seu trabalho. Nós fomos contemporâneos na época de graduação, colamos graus juntos. E, depois, cada um seguiu. Eu continuei na UFCG na pós-graduação. Tássia foi para a UFPB. Mas, enfim, eu, interessado que sou em literatura e em acompanhar o trabalho do pessoal, eu já entrei em contato com vídeos seus publicados de eventos no YouTube, já li algumas coisas. E tenho percebido, um interesse seu muito forte, até vi recentemente uma fala sua num evento aqui na UFCG, uma atuação muito forte sua em relação à literatura de autoria feminina, a valorização dessa literatura, a divulgação dessa literatura. E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse estudo. Falar de literatura de autoria feminina, literatura de mulheres, é algo muito importante porque parte de um apagamento. Acho que, para começar, a gente conhece muito pouco, a partir das nossas primeiras leituras, ainda no âmbito da escola, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente conhece muito pouco das mulheres que escrevem e que escreveram. E é muito comum a gente concluir o ensino médio com a impressão de que as mulheres só começam a escrever no Brasil do modernismo para cá, de Raquel de Queiroz para cá. Então a gente tem um apagamento dessas primeiras mulheres que escreveram, que publicaram no país e que são muitas. Desde o século XIX a gente tem muitas mulheres escrevendo no país, ainda num número inferior aos homens, mas muitas mulheres importantes escrevendo. E contemporaneamente também, são muitas, muitas, muitas mulheres dos grupos mais diversos reivindicando seu espaço na literatura contemporânea. Então acredito que a importância de se estudar, se divulgar, pesquisar a literatura de autoria feminina é uma importância, acho que sobretudo política. É uma decisão de dar maior visibilidade para essa literatura como forma de a gente conhecer melhor a nossa história, as que vieram primeiro, conhecer as nossas pioneiras. Poder conhecer, validar e conhecer e pesquisar e divulgar diferentes leituras das escritoras contemporâneas também. Que é um espaço que hoje a gente pode pensar, a gente vê diversas mulheres aí publicando, e pensar que às vezes as coisas se dão de forma muito natural, como se fosse uma simples evolução da história literária, o crescimento do número de mulheres que publicam no país. Mas, na verdade, isso tudo é fruto, é resultado de muita luta, de muita resistência, de muita insistência dessas escritoras. Então, acho que como professora, pesquisadora, é importante a gente ter consciência dessas tensões de gênero que envolvem diversos âmbitos da nossa cultura, inclusive a literatura. Você falou algo interessante sobre a gente pensar que começou do nada, assim, no século XX. Eu, quando comecei a estudar literatura, e aí com a curiosidade de conhecer histórias da literatura do mundo inteiro, eu ouvia falar em Jorge Sande, por exemplo, ou Jorge Sande, que é uma autora da literatura francesa que começou escrevendo com o pseudônimo masculino para conseguir publicar, para conseguir ter uma aceitação ali. E, enfim, depois eu fui conhecendo uma série de outras autores até que, enfim, publicavam com o nome mesmo delas, mas que, por algum motivo, eram negligenciadas em antologias literárias. Tem muito isso, né? Quando a gente pega as antologias brasileiras, por exemplo, o espaço para mulheres é muito pequeno, embora já escrevessem. E o professor Helder aqui, que eu até já fiz uma entrevista com ele, fico convido para que vocês assistam também. O professor Helder fez um trabalho interessante de antologia que ele resgatou alguns autores e autoras que tinham sido meio que deixados de lado pelos grandes antologistas e grandes historiadores que a gente conhece da literatura brasileira. Então, realmente, é uma colocação bem interessante que você fez. No Brasil, a gente tem diversos exemplos para pensar essa questão. Você vê, por exemplo, eu falei da Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras. E isso foi na década de 70. Então, em termos de história, isso foi ontem. Há 50 anos atrás, as mulheres não podiam fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Ainda no século XIX, uma das nossas principais escritoras do período é a Júlia Lopes de Almeida. Uma produção muito vasta de romance, de conto, de crônica. Ela foi cronista do jornal O País, era o principal jornal da época. E ela participou, participava das reuniões em torno da criação da ABELI. E o nome dela não consta, ela não ingressa para a academia porque não se pensava como é que haveria uma mulher ali no meio, num ambiente frequentado por muitos homens. Então, você vê muito dessa dificuldade que a gente encontra na literatura e dos preconceitos que muitas vezes a crítica cometia com essas escritoras são questões que a gente vê na sociedade de modo geral. Então, esses preconceitos, esses machismos que a gente encontra na sociedade muitas vezes eles também acabam adentrando nesses espaços de poder e o terreno da literatura, da crítica literária é um deles. Na iniciação científica, a gente está trabalhando com a poesia da Juca Machado. Você vê, Juca Machado é uma poeta do início do século XX, fantástica, maravilhosa. Sou apaixonada pela poesia dela. E a gente, nas escolas, a gente nem estuda Juca Machado como poeta pré-modernista, ali dos anos iniciais do século XX, nem como poeta modernista. Enfim, ela fica ali naquele limbo e é um desses nomes que a gente não costuma ver, não costuma conhecer no ensino médio. Então, tem diversos exemplos para a gente pensar nessa questão na nossa literatura também. O caso de Nízia Floresta. Nízia Floresta é a primeira mulher a publicar um livro no Brasil, do Rio Grande do Norte. A própria Maria Firmina dos Reis, que nos últimos anos vem recebendo maior atenção. Tem diversos trabalhos sendo publicados sobre o romance Úrsula, que é o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, ainda no século XIX. Ele é anterior ao Navio Negreiro do Castro Alves. É um romance abolicionista também. E, durante muito tempo, era uma obra que a gente não ouvia falar. Eu ouvi falar sobre Maria Firmina dos Reis, já era formada em letras. Então, você vê que essa questão da visibilidade, dos espaços em que esses nomes circulam, isso é muito importante. A propósito, Tássia, qual o termo que a gente deve utilizar? Porque eu vejo muito, acredito que os inscritos também, a alternância entre literatura feminina, literatura de autoria feminina. Já tem gente que usa o termo literatura feminista. A gente entende um pouco dos direcionamentos, mas eu queria que você falasse até para o pessoal que está iniciando agora a sua trajetória, qual o termo utilizar em cada situação. Enfim, explicasse um pouco dessa nomenclatura para os inscritos. Essa questão é complicada, é problemática. É uma questão que não é só de gramática, se a gente for pensar. Você fala literatura feminina, o feminino é o adjetivo da literatura. Morfologicamente falando, é isso. Mas a gente percebe como, historicamente, esse lugar da literatura escrita por mulheres, vou dizer assim, para não confundir, sempre foi, digamos assim, negligenciado. Sempre foi visto de forma hierarquicamente inferior. Era difícil reconhecer a capacidade de uma mulher exercitar um trabalho intelectual, um trabalho artístico. E quando se reconhecia, se reconhecia nesse âmbito da literatura feminina. Então, eram escritos de mulheres, eram escritos inferiores. Aquela ideia de que as mulheres são mais sentimentais, que são mais emotivas, choram mais. Essa literatura iria refletir essas questões. Uma mulher não pode escrever de forma mais racional, de forma mais dura. Então, percebam assim, como são termos que eles são carregados de estereótipos. Na nossa cultura, o feminino sempre foi muito atrelado a uma série de estereótipos negativos. Quando você quer xingar um homem, você chama ele de mulherzinha, por exemplo. Então, isso entra também na discussão. Então, eu percebo que essa expressão literatura feminina, ela vem muito carregada, historicamente, desse estereótipo. De literatura inferior, literatura de menor importância. Então, a crítica, com o passar do tempo, ela passa a adotar literatura de autoria feminina, porque aí veja que o adjetivo feminina, ela recai na autoria. Então, são autoras mulheres. Então, literatura de autoria feminina, literatura de mulheres, literatura escrita por mulheres, a gente acaba chamando a atenção para a questão da autoria e não adjetivar essa literatura, né? Porque o termo feminino, né? Infelizmente, historicamente, a gente percebe que assume esse caráter, muitas vezes, negativo. Eu digo que é uma questão complicada, porque isso não é tão... A questão de nomenclatura nunca é uma questão tão simples, né? Só de gramática, assim, né? Tem diversas perspectivas, né? Quando a gente fala, né, numa literatura feminina, escrever como mulher, escrever como homem, né? A gente percebe que ainda hoje tem gente interessada nessas discussões. Às vezes, o debate da crítica acaba recaindo naquele lugar de que os homens podem escrever como mulheres, as mulheres podem escrever como os homens. E é um tipo de discussão, né, que, assim, a meu ver, não caminha muito, né? Os estudos de gênero, principalmente virada do século para cá, vêm pensando muito, né, nessa questão do binarismo e da superação, né, desse paradigma. Então, eu acredito que a expressão literatura de autoria feminina ou literatura de mulheres, ela, né, talvez, ela supere mais essas ambiguidades que o termo literatura feminina, né, historicamente carrega. Tem uma série de autoras, né, que vão pensar sobre esse tema, né? Na poesia brasileira, Ana Cristina César, ela tem um ensaio que ela vai pensar sobre essa questão, né? O que seria uma poesia de mulheres, né? Sobre o que é que as mulheres falam, né? Ela está pensando particularmente nessa poesia, né, do contexto em que ela está inserida ali nos anos 80, né? E pensando na literatura da Cecília Meirelles, né, na poesia da Cecília, né, que é um desses nomes, né, que a gente já pode dizer canonizados, né, acredito, da literatura brasileira. E que acaba funcionando meio que como um paradigma, né, da forma como as mulheres deveriam escrever, assim como Clarice Lispector na prosa, né? Então, o termo literatura feminina, eu acho que talvez ele seja mais problemático, né, porque ele acaba colocando a mulher nesse lugar. E às vezes fica parecendo que é isso, né, assim, que as mulheres poetas, o paradigma é a Cecília, né? Então, a literatura feminina é aquela literatura no estilo siciliano, e na prosa seria a Lispector, né? Um ponto importante, né, sobre essa questão, né, da adjetivação, né, do termo a se utilizar, é porque às vezes pode parecer para quem está iniciando nos estudos, né, de literatura, que os estudos de gênero, enfim, a crítica literária feminista, né, a literatura de autoria feminina, como se ela fosse um campo, né, assim, afastado, separado da literatura brasileira. E não é, né? Eu sou professora de literatura brasileira, né, trabalho com literatura brasileira, agora, é, a diferença, né, digamos assim, a particularidade é que, enquanto leitora, enquanto pesquisadora, professora, eu busco o teu olhar atento, né, digamos assim, para essas questões, né, que estão presentes na literatura, né? Então, como eu falei, é uma questão de escolha, inclusive, né, buscar ler mais mulheres é um, é uma ação, é um esforço que eu faço, né, enquanto professora, levar mais autoras mulheres para a sala de aula, né, e ao ler literatura, né, que existem diferentes formas da gente, né, abordar o texto literário, eu busco atentar para as questões de gênero presentes no texto, né, então, a gente trabalha com literatura, né, os estudos de gênero, os estudos feministas na literatura não são um campo apartado, né, faz parte da crítica literária de modo geral. Bom, Tassi, eu queria saber como surgiu esse seu interesse por estudar literatura de autoria feminina, né, você sempre teve esse interesse ou alguma motivação inicial surgiu ali para que você desse esse pontapé? Pensando assim, né, como uma leitora de literatura ainda jovem, né, eu nunca tinha nem me atentado para isso, né, nunca tinha nem pensado, né, a ideia de autor, né, assim, no masculino, ela é tão dita universal, né, que eu nunca tinha nem parado para questionar isso daí. Eu só começo a atentar para isso na pós-graduação, né, na pós-graduação, como eu falei, eu fiz mestrado e doutorado na UFPB na linha de pesquisa em literatura e estudos de gênero, né, eu trabalhei com poesia de autoria feminina. Então, na pós-graduação é que eu começo realmente a me interessar por isso, né, e aí é um exercício, né, assim, que eu acho interessante de fazer, né, todo mundo fazer assim, que é uma reflexão que a Virginia Woolf faz no início lá do século XX, em Um Teto Todo Seu, né, que é um dos primeiros ensaios, assim, que a gente tem para pensar sobre essa relação, né, de mulheres com literatura, ela está pensando na relação de mulheres e ficção. Ela, enfim, está observando, né, ela observa as prateleiras, né, das estantes da biblioteca e ela observa como a gente tem muito mais nomes de autores homens, né, e aí ela vai cair a ficha, né, cadê as mulheres, né, as mulheres não escreveram, né, em que lugar estão as mulheres, né, é a reflexão que ela se propõe a fazer. Então, é um exercício até interessante. A gente que gosta, né, de literatura, a gente busca cultivar as nossas bibliotecas, né, Então, vejam, assim, o exercício, né, pensem, né, colegas professores, né, enfim, né, sobretudo os que não estão dentro do campo, né, dos estudos feministas, né, pega a sua biblioteca, assim, no dia que você for fazer a limpeza, né, se não for uma mulher que for fazer a limpeza, você tira todos os títulos de autores homens, tira todos, né, o que é que fica na estante, né, o que é que fica na estante. Se você tirar, pega a sua estante, assim, tira todos os autores homens, né, todos os livros em, ou se for antologia, os que os homens são maioria, né, como o Wesley pontuou, né, o que é que fica na estante, assim, quantas autoras mulheres você tem, né, na sua biblioteca. Essa reflexão está presente, né, no ensaio da Virginia Woolf, muita coisa já mudou, né, de lá pra cá, mas eu acho que ainda é um exercício pertinente, né, eu acho que se, é a maior parte, assim, né, das pessoas, se for fazer, talvez se espante, né, com a quantidade de livros que vai ficar na estante. E, e ainda, os desdobramentos disso, né, digamos assim, hoje em dia a gente fala muito, não só de literatura de autoria feminina, mas as interseccionalidades, né, com a categoria de gênero. Então, das autoras mulheres que ficarem na estante, tira todas as mulheres brancas, né, quantas autoras negras, né, vão ficar na estante, né, quantas autoras indígenas tem na estante, né, Então, são, são algumas questões que a crítica literária feminista vem fazendo já há algumas décadas, né, e que, eu acho que esse exercício mostra como ainda é uma questão relevante, né, o cenário mudou bastante, mas esse exercício mostra pra gente como ainda é uma questão muito pertinente. Tássia, na sua opinião, o espaço dado pras mulheres, você já falou um pouco disso, mas eu acho importante reforçar, o espaço não dado pras mulheres, mas o espaço que, do qual se dispõe aí em eventos, em antologias, em sala de aula, né, nós que estamos falando pra professores, livro didático, inclusive, você acha que é o ideal? Nós estamos no ponto adequado de trabalho ou ainda tem algo a ser feito? Eu acho assim, a gente tem muitas, a gente vê muitas iniciativas, né, nos últimos anos pra pensar nessa maior visibilidade, até que, como você falou, o espaço, ele não é dado, o espaço, ele é fruto de muita luta, né, e a luta se dá na sala de aula, se dá no espaço acadêmico, se dá nos eventos, né, então a gente tem muitas iniciativas interessantes nesse sentido. No âmbito acadêmico, né, desde a década de 80, um dos GTs da Ampol é o Mulher na Literatura, né, Mulher Literatura, Mulher na Literatura, né, então desde a década de 80, a gente tem um grupo de pesquisadoras, né, se dedicando ao estudo de obras, né, de autoria feminina. Sob uma perspectiva, né, literária, iniciativas populares também, né, você vê a quantidade de clubes de leitura, né, Leia Mulheres, né, se espalharam pelo país nos últimos anos, a gente tem aqui em Campina, a gente tem em João Pessoa, tem em diversas cidades aqui do entorno, tem iniciativas culturais também, né, você vê o Mulherio das Letras, né, foi um coletivo organizado ali em torno do nome da Maria Valéria Rezende, que é um dos principais nomes, né, quando a gente pensa em mulheres escritoras na contemporaneidade, a paraibana. Então, acho que, assim, falar num cenário ideal, eu acho complicado, né, a gente consegue reconhecer muitos esforços, né, digamos assim, como eu falei, no âmbito acadêmico, né, no âmbito de leitores não especializados, nos clubes de leitura e, né, no âmbito cultural. Diversas antologias também, né, tu falou sobre as antologias, né, como normalmente os nomes, né, de mulheres, eles aparecem em menor número, muitas antologias vêm saindo, né, reunindo apenas escritoras mulheres. A gente vê que essa, a repercussão disso, né, desses esforços, eles vão chegar na sala de aula, né, você muda a formação do professor, você, né, transforma a realidade de sala de aula também. Falar em autoria, nós falamos aqui, claro, para quem vai estudar, para quem vai ensinar, mas também talvez estejamos falando para uma possível autora ou várias possíveis autoras. E caso haja aqui alguma jovem autora nos vendo agora, alguém que usa a literatura para se expressar, para atuar socialmente, mas que justamente por muitas vezes perceber que, ah, numa antologia aqui que eu procurei e não encontrei tantas autoras, será que eu vou ter espaço? Enfim, uma pessoa que esteja se sentindo insegura, desmotivada por algum motivo. O que você diria para essa pessoa? Que tipo de incentivo você daria? Eu acredito que um caminho importante, né, para pensar sobre esse ponto é a formação leitora, né? Não dá para a gente pensar, né, na formação de escritor sem pensar nessa formação leitora. Então, conhecer a literatura produzida, né, por outras mulheres talvez seja um primeiro passo, né? E talvez até para a gente se reconhecer, né, digamos assim, porque é algo que, inclusive, né, enquanto professor, enquanto pesquisadora, é algo que me realiza bastante, né? Poder me reconhecer, né? Saber que o espaço da academia, o espaço da literatura é um espaço que eu posso fazer parte, né? Ler mulheres, buscar as mulheres que estão escrevendo. Tem algumas editoras, né, que vão se dedicar à divulgação dessa, né, de autoras mulheres, né? Apenas autoras mulheres publicam. Mas eu acredito que, sobretudo, buscar ler mais mulheres, né? Entrar nessa, digamos assim, entrar em contato com essa cultura de mulheres, né? Porque, no geral, a nossa cultura ainda é muito centrada no masculino, né? Então, buscar se conectar e se reconhecer nesses espaços, né, de outras mulheres, né, que já escrevem, como a gente já falou aqui, né? Buscar conhecer as que vieram antes, né? Se conectar com quem está escrevendo no presente. Eu acho que é uma boa forma, né? Assim, ler, ler, ler muitas mulheres, buscar sempre ler mais mulheres. Tácia falando uma coisa interessante, né? Buscar editores especializadas, ler, se identificar, se reconhecer. Isso é muito interessante em vários aspectos. Eu acho que, em relação a esse tema, principalmente, existem os coletivos que, muitas vezes, têm perfis no Instagram que fazem divulgação, né? Ou seja, são várias mulheres ali que, cada postagem que eles fazem, colocam um poema ou vários poemas daquela pessoa. Então, é uma forma de você conhecer saber que existe toda uma literatura efervescente nesse sentido, sendo produzida pelo país afora, pelo mundo afora, na verdade, e que você pode fazer parte disso, né? Ou seja, você pode mandar seus textos para serem divulgados ali. É uma forma de você começar nesse âmbito literário que é como todo mundo começa, né? Assim, publicando em antologias, publicando, e aí depois você vai buscando seus caminhos. Mas é muito importante isso, uma trajetória de contato, de conhecer, de buscar inspiração, de buscar histórias, vivências de outros escritores. Acho que é algo fundamental. Agora, novamente, uma pergunta voltada para os professores em formação que estão acompanhando o canal. Qual a importância que você vê de se pensar o trabalho com literatura de autoria feminina em sala de aula, né? Ou seja, discutir isso no âmbito universitário, na formação de professores, algo que, na nossa época, a nível de graduação, não era tão frequente, a própria divulgação, eu estava aqui conversando em off com o Tassi, a própria divulgação no campo das disciplinas, as leituras que a gente fazia, era muito pouco o espaço dado para autoras femininas. A coisa vem mudando, claro, e é justamente aí que entra essa importância de cada vez se discutir mais e se pensar num trabalho de formação de professores voltado para isso. E, claro, não apenas formação, mas aperfeiçoamento para quem já está em sala de aula, discussões, planejamento, tudo isso que envolve se pensar num trabalho específico dentro do ambiente escolar. Eu queria que você, enfim, Tassi, falasse um pouco sobre isso. Eu acredito que pensar sobre gênero, refletir sobre essas questões, ela se faz importante, na verdade, em qualquer profissão. É uma questão da nossa formação humana, digamos assim, estar atento para essas questões e as violências que essas construções acabam nos impondo. E, para a formação do professor, em bordo, professor e das professoras, olha aí as questões de gênero, para a formação de professores, isso é fundamental, porque o espaço da escola é um espaço em que as violências de gênero, elas estão muito presentes. Você vê diversos casos, inclusive, de violência que vem acontecendo. O que a gente vê nas escolas, muitas vezes, eles têm um fundo misógino, machista. Então, ter esse letramento de gênero, saber lidar com essas questões na literatura e na escola, de modo geral, é uma questão muito importante para professores e professoras, porque, muitas vezes, inclusive, a gente vê profissionais reproduzindo estereótipos, reproduzindo violências de gênero em sala de aula, não só na abordagem do texto literário, digamos assim, mais especificamente na nossa área, mas na escola, de modo geral, nas relações que se estabelecem na escola. Pensar na importância desses estudos é pensar realmente no poder de transformação. A literatura, ela tem esse poder, pensar sobre a literatura, tem esse poder de mudar, muitas vezes, as trajetórias, mudar a forma da gente pensar essas relações, a forma como essas relações vão sendo construídas em torno dos papéis de gênero, o que a mulher pode fazer, o que os meninos fazem na escola, as meninas não podem fazer. E a literatura também vai refletir sobre isso. Então, acho que a importância desses estudos para a formação de professores é uma importância que extrapola, inclusive, o literário. tem uma importância na nossa formação humana. Bom, Tássia, como o canal também é muito sobre o amor pelos livros, pela leitura, muita gente vem aqui não necessariamente porque é da área de letras ou porque é professor, mas porque gosta de buscar referências literárias, enfim, eu queria que você, você já trouxe aqui alguns livros, eu queria que você mostrasse para o pessoal, falasse a importância dessas obras, divulgasse um pouco essas antologias, essas autores aí que eu já estou vendo. Eu separei algumas antologias assim para mostrar porque, como a gente falou, dessa importância de buscar ler mais mulheres, sobretudo para muitas vezes sair do lugar comum, às vezes limitado da sala de aula e sobretudo para quem está pensando em escrever, buscar conhecer algumas autoras, algumas iniciativas interessantes que saíram recentemente, algumas antologias que eu gosto muito. A Heloisa Buarque de Holanda é uma dessas pensadoras feministas, críticas feministas que já há alguns anos já vem se dedicando a esse tema. Ela organiza, inclusive, a coleção Pensamento Feminista, tem quatro volumes. Recentemente, ela organiza essa antologia aqui, As 29 Poetas Hoje. É uma geração de poetas jovens, tem diversos nomes aí, Wesley, algumas autoras, algumas já mais conhecidas, outras nem tanto. É uma antologia, sai pela Companhia das Letras. Outra iniciativa que eu acho interessante é a organizada pela Jarida Reis, que também é escritora, é poeta, é cordelista, é autora de romance e também é o Poetas Negras Brasileiras, uma antologia. Ela reúne, acho que são 70 poetas brasileiras contemporâneas, todas autoras negras. Jarida Reis, inclusive, que tem um livro de contos muito bom que é o Redemoinho em Dia Quente, eu fiz uma resenha já aqui para o canal. Infelizmente, um vídeo que tem pouca, um dos que menos tem visualizações aqui no canal, talvez por não ser uma autora nacionalmente ainda conhecida, uma autora que já tem uma produção bastante extensa e que, enfim, você que gosta de cordel ou que gosta de contos, tem aí uma ampla possibilidade para você buscar conhecer a obra de Jarida. A Jarida, inclusive, ela tem uma reunião de cordéis, que eu gosto muito, a primeira obra dela que eu entrei em contato é o Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Ela escreve um cordel, ela tem um trabalho bem extensivo como cordelista, mas ela reúne 15 cordéis sobre personalidades femininas históricas marginalizadas. muitas, algumas da literatura, inclusive, a Carolina Maria de Jesus e a Maria Firmina dos Reis, são as duas escritoras, que tem, ela escreve cordéis para elas, mas tem uma infinidade de personalidades históricas, de mulheres negras na história brasileira e que normalmente a gente não conhece. Muitas ligadas já desde a resistência, no período da escravidão, que é uma história que a gente não conhece e muitas, mas contemporâneas também. Outra antologia que eu gosto muito, que é o universo que eu ainda quero estudar muito, mas essa é uma antologia organizada pela Mel Duarte, é uma poeta de São Paulo, bem jovem também, e ela reúne Querem nos calar poemas para serem lidos em voz alta. É uma antologia de poetas ligadas às batalhas de Islã, que eu acho que dialoga muito com a, é uma poesia jovem, dialoga muito com o público jovem, principalmente das periferias. Então, eu acho que é uma obra interessante e que é um espaço que muitas vezes também é bem masculino, tem um lido mais poesia, mas aí eu trouxe uma antologia de contos também que eu gosto muito para pensar a questão da autoria de mulheres negras. da editora Malet, que só publica autores e autoras negras, a coleção, a antologia Olhos de Azevich. São dez escrituras negras que estão renovando a literatura brasileira, de contos e crônicas, tem dois volumes. Assim, para ter um panorama das mulheres que estão escrevendo no país. E literatura paraibana, eu pensei no trabalho da Aline Cardoso, da editora Triluna, de João Pessoa, que é uma editora que publica mulheres, ela faz chamadas para a publicação. E aí, eu trouxe o livro dela, Arpia, a gente tem lido na turma brasileira contemporânea, os alunos gostam muito. E uma outra poeta também, duas poetas jovens, a Ana Polinário, esse daqui também da Pela Triluna, acho que é o último livro de poesia dela, o último não, o mais recente. Uma outra autora, já bem conhecida, mas vale sempre a pena falar, é o nome da Conceição Evaristo. Eu falei já na Maria Valéria Rezende, aqui paraibana, e a Conceição Evaristo também. Acho que são dois nomes, quando a gente pensa numa literatura de autoras mulheres, no Brasil, são dois nomes que têm, como é que a gente pode dizer, têm recebido um certo destaque, são dois nomes bem importantes, não só pela atuação literária delas, mas inclusive esse poder de articulação em torno do nome delas. E publicam tanto poesia, que foi o livro que eu trouxe, mas publicam prosa também, então são autoras importantes de conhecer. Bom, Tassi, então eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em me receber aqui e a Tassi me recebeu na sala dela aqui na UFCG. Acredito que foi uma oportunidade de discutirmos um tema tão interessante e tão importante. Foi uma oportunidade para mim conhecer um pouco mais, creio que para muitos inscritos também, certamente saíram daqui com boas dicas para tomar uma iniciativa pessoal de pesquisa, enfim, como também aqui de obras específicas que Tassi mostrou ao longo do vídeo. Fico muito feliz com a sua abertura, a sua disponibilidade em nos receber. Se você gostou do vídeo, não deixe de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Se alguém também tiver uma dica de leitura ou você mesmo que escreve, a autora, queira deixar aí alguma referência de sua obra, acredito que vai ser muito enriquecedor para todos nós. Agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.